Não tá em 2x. Dá pra fazer, não dá galo isso aí? Dá velho, porra. Aí ó, tá vendo? É dentro do CS, velho. Tá bem tranquilo, velho. Tá louco? Tá em 2x isso aqui? Cara, pra comer de conversa, só o tamanho das bolas, velho. Sem maldade nenhuma, velho. Tá sem maldade nenhuma, velho. Tem esse galho, velho. Porra, tá maior que minha cabeça essas bolas aí, Monezi. Porra, tá de brincadeira, Monezi. Tá de brincadeira, bicho. Porra, velho. Esse bagulho maior que minha cabeça pra ele atirar, velho. Mas você vê, mas você vê, tá ali, né? Tá ali, é difícil fazer isso aí, galera. Não, não, liminha do céu, não é fácil, tá louco? Não tô falando que é fácil. Não, dá pra fazer sem zoeira, velho. Mas dá pra fazer tranquilo, velho. É porque assim, o rolê, o rolê, né? É aquela parada, velho. Ele tá com uma sensibilidade jovem, ele tá com uma mirinha jovem, ele tá com, tipo assim, com os nervos jovem. Tipo, se você pegar pra jogar, tal, de boa, jovem, você faz isso daí, saca, velho? Tô falando... Ah, porra, então faz aí. Eu faço, cara, eu já fiz. Eu sou esse jogador profissional. Agora, uma mula média do chat vai achar que é um absurdo o negócio desse, não é? Porra, a gente tá falando entre, né? O liminha, o liminha é hippie. Eu acho, eu acho que é absurdo. Agora, você acha que eu, o NAC, tem problema em fazer isso? É um absurdo, ô, 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 liminha.